A cada sexta a sensação é de vitória. O jogo de verdade ainda não começou para a equipe Tubarões, lá do estado do Paraná. Mas eles já estão com todo o gás, ainda mais para quem está pela primeira vez em um campeonato brasileiro. Você de cara já pegou um campeonato brasileiro, rapaz. Olha a responsabilidade. Pra mim é uma surpresa e tanto, né? Com tão pouco tempo de basquete já vim pra um campeonato desse porte. Pra mim foi uma surpresa, uma alegria e tanto. E pra família? Também. Eles sempre me apoiaram em tudo, ainda mais agora. Daí eu cheguei com a notícia. Nossa, eles ficaram muito felizes. Esse é o campeonato brasileiro de basquete em cadeira de rodas. Divisão de acesso. Por aqui vão passar mais de 100 atletas de 8 estados, mais o Distrito Federal. Pessoas que vieram de tão longe para superar os medos e os desafios. É o caso de João Vitor, de 30 anos, que nasceu com uma má formação na espinha dorsal. Eu não saía de casa e depois disso que eu comecei uma independência, né? Que agora hoje eu saio, eu vou pra qualquer lugar, eu pego ônibus. E coisa que antes eu não tinha ideia que eu podia, era capaz de fazer, né? Entre um arremesso e outro, esses atletas que buscam vaga para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro da Modalidade, mostram que não vieram para perder, já que são apenas quatro vagas. Até o domingo, todos os dias de manhã e à tarde, esses atletas que são verdadeiros campeões, porque superam as dificuldades da deficiência física e as dificuldades do esporte, vão estar aqui, brilhando na nossa arena, a entrada é gratuita, venha, traga sua família, traga seus filhos para ver esses grandes exemplos. Para a Confederação Brasileira de Basquete em cadeira de rodas, trazer todos esses atletas de tão distante para Manaus, já é uma vitória. Até o próximo domingo, devem ser realizados aqui, na Arena Amadeu Teixeira, 20 jogos desses campeões que são feras no arremesso.